Música Estamos de volta com a competição de carrinhos de rolimã dos alunos dos cursos de engenharia da Unicesumar. Além de todo o trabalho da construção dos carrinhos, o pessoal que competiu à noite teve uma preocupação extra, a iluminação. Música A noite a aventura ficou ainda mais divertida, mas é durante o dia que a gente consegue ver bem os detalhes desses carrinhos. Música Música Os alunos tiveram que cumprir várias tarefas. Nada podia ficar para trás. Equipamentos de segurança foram obrigatórios. Capacete, cotoveleira, joelheira, calçado fechado. Sem isso, a equipe era desclassificada. O resultado do projeto encheu de orgulho os professores. Vou falar uma coisa para você. É muito gratificante ver o que realmente, né? Nós acompanhamos a produção de todos os carrinhos e, obviamente, a aplicação da teoria, as práticas que os nossos alunos tiveram em laboratórios, né? A atuação dos professores, a gente não pode deixar de citar. Nós conseguimos trazer muito da teoria e da prática na produção desses carrinhos e dessa brincadeira séria que a gente fez. Tempo de preparo aí, tiveram que elaborar os projetos dos seus carrinhos ao longo desse tempo que eles tiveram disponível. E, é claro, também fizeram parte da disciplina que eles têm que utilizar, né? Dentro da área que vocês vão trabalhar, que é na área da engenharia, então eles tiveram que utilizar os conceitos de teóricos na prática agora, para que eles pudessem desenvolver o melhor carrinho para eles. Aprender dessa forma também motivou e muitos alunos. É muito mais gostoso aprender assim com a turma toda e na prática é bem mais legal. Música Música Música